Nosso calendário tem 12 meses do ano inteiro e logo começa em janeiro e depois vem fevereiro. Preste bem atenção e não vai esquecer, não, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Nosso calendário tem 12 meses o ano inteiro e lá vem o ano que vem. Não foi difícil, foi? Maria, você aprendeu, Maria? Sei que você está escutando aí. Você sabe mesmo das coisas, né, Pedro? Eu estava ouvindo e eu até inventei uma bailenda. Assim, ó. Nosso calendário tem 12 meses o ano inteiro e logo começa em janeiro e depois vem fevereiro. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. É muito rápido, Maria. Então vamos falar juntos? Então vamos lá. Nosso calendário tem 12 meses o ano inteiro e logo começa em janeiro e depois vem fevereiro. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Nosso calendário tem 12 meses o ano inteiro. E lá vem o ano que vem. Ficou legal, não ficou? Vamos de novo? Depois, Maria, depois. Tchau, pessoal. Tchau! Muito bem, agora é com vocês. Nosso calendário tem 12 meses o ano inteiro e logo começa em janeiro e depois vem fevereiro. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Nosso calendário tem 12 meses o ano inteiro e lá vem o ano que vem.